Então pessoal, nesse vídeo daqui eu quero dividir com vocês qual foi o resultado de um final de 7 dias trabalhado aqui pelos aplicativos baseados em metas mínimas, tá galera? Sempre como eu falo aqui nos outros vídeos do canal, você precisa ter uma meta mínima pra poder conseguir ali todos os dias sair de casa com aquele objetivo pra faturar um mínimo ali no final de uma semana. Então nesse vídeo eu quero te mostrar na íntegra tudo que eu fiz desde a segunda-feira, no dia 1º de abril até hoje, dia 7. E lembrando que não é um vídeo sobre o domingo, sabe galera? A gente sabe que dá pra alcançar altos ganhos aqui no domingo, porém como eu tive um compromisso hoje na parte da tarde, eu fiz só um pedacinho ali da parte da manhã do domingo e tô voltando aqui agora pra poder trazer os resultados de hoje também, né? Então vamos considerar aqui os 7 dias cheios, porém nesse domingo eu trabalhei só um pouquinho, mas eu quero trazer pra vocês agora. Então sem mais delongas, vamos direto pro vídeo que eu quero te mostrar quanto dá pra ganhar aqui na Uber e na Pop em uma semana trabalhada. Então vem comigo. Eu queria agradecer demais, né? Você que chegou até aqui no final desse vídeo pra trazer realmente aquilo que eu falei pra vocês lá no início do vídeo, né? Que não era um vídeo sobre o domingo em si, era um vídeo sobre o fechamento de 7 dias aqui no aplicativo. O meu objetivo em trazer um vídeo como esse aqui é justamente pra poder mostrar pra vocês a minha realidade como motorista de aplicativo. E pode ser a realidade de muitos pelo Brasil. A gente sabe que tem muitos pais de família aqui, eu converso com gente realmente de várias cidades pelo Brasil, cidades menores, dentro de capitais que também encontram dificuldades. Então não é uma coisa assim de falar, cara, que é fácil ou que é difícil. O que eu falo é que a gente tá passando por um momento realmente de muitas mudanças no aplicativo. A demanda de motoristas também tem aumentado. Essas normas que o governo quer impor com a questão da regulamentação tem sido uma briga muito intensa pra nós, motoristas de aplicativo, pra que a gente realmente seja ouvido. Mas é com muito prazer e com muita satisfação que eu trago esse tipo de conteúdo pra vocês. Pra mostrar realmente a minha história com o motorista de aplicativo. Então assim, a gente sabe que existem diversas histórias pelo Brasil inteiro, mas essa daqui é a forma com que eu tenho de mostrar a minha realidade. Então muitos vão achar que é pouco, muitos vão achar que não, eu não faria dessa forma, mas não é isso. A minha intenção aqui é de realmente te motivar. Falo com muitos motoristas que às vezes estão voltando pro aplicativo, ou então estão começando. Tem gente que começou hoje, tem gente que vai começar amanhã. Então esse vídeo é pra você, pra que você possa ter uma noção dos ganhos por aqui. Trabalhando com dedicação, trabalhei com padrões de metas mínimas, justamente pra ser algo alcançável, né? Eu não gosto de colocar minha meta lá em cima. Se você quiser ver aqui no canal, tem conteúdo aqui que tem 500 reais, 600, 700 reais, mais de 800 reais em um único dia. Tá tudo aqui no canal e tem como você conferir cada dia, da forma como que eu sempre mostro pra vocês aqui, dividindo a minha tela com vocês e a minha rotina. Então sem mais enrolação, vamos direto pra tela porque é o que importa, né? Então vem comigo. Então, feitas as considerações, vamos direto aqui pros números porque é o que realmente importa pra gente. Tá aqui, ó. 133 quilômetros foi o que eu rodei hoje. Lembrando que teve todo aquele rolê que eu trabalhei só a parte da manhã, né? Aproximadamente 4 horas presos aplicativos e já voltei pra casa. Então fui dar um rolê um pouco mais distante. Isso considerando esses quilômetros aqui, tá, galera? Agora vem aqui pra tela pra gente saber realmente quanto que eu ganhei essa semana. Tá aqui, ó. Uma semana cheia, tá, galera? Começando lá na segunda-feira, dia 1º. Tem um vídeo pra vocês também lá do dia 1º. Eu quero que vocês assistam também depois que vocês assistirem esse daqui. Então tá aqui, ó. Foi um dia, como eu falei pra vocês, ó. 3 horas e 55 minutos rodados hoje com 8 corridas. Corridas pequenininhas. E assim como foi toda a minha semana, tá, galera? Então eu quero trazer pra vocês aqui, ó, os detalhes, ó. Então na segunda-feira, 429 reais e 22. Na terça-feira... Então tá aqui, ó. Tudo no detalhe pra vocês aqui, ó. Então tá aqui, ó. Na terça-feira foram 310 reais e 72 centavos, mas teve corrida pop também. Aqui, ó. Vocês notam que tem um padrão, né? Na quarta-feira, 350 reais e 12. Na quinta-feira, 388 reais e 23. Na sexta-feira foi um pouco melhor, tá vendo aqui, ó. 413 reais e 85. Isso aqui só dá Uber. E ainda aqui no sábado, 348 e 57. E no domingo, como eu falei pra vocês, hoje um dia tranquilo, né. 132 reais e 59. Porém aqui, ó, 3 horas trabalhadas, 8 corridas, tá aqui pra vocês no detalhe. Então, com um total de 2.373,30 aqui pela Uber, né. 72 horas trabalhadas, 72 horas e 15 minutos trabalhadas, tá aqui, ó. Então foram realmente muitas horas, né, trabalhadas aqui, mas uns 7 dias direto. Sempre trazendo aqui os padrões pra vocês aqui, ó. Da corrida mínima, né, da minha meta mínima de 300 reais por dia, né. Um pouco a mais ali. E também temos corrida aqui na Pop, né. Então, vamos guardar aquele número lá. Vamos voltar lá na Uber. Aqui, ó. 2.373. Vamos juntar aí, ó. 2.373,30. E aqui na Pop, né, a minha semana, 72,90. Tá aqui, ó. Segunda, quinta e domingo. Apenas 3 corridas aqui na Pop. Durante a semana inteira. Aí, ó. Na realidade, 4 corridas, né. Na segunda-feira, me parece que eu fiz 2 corridas. Vamos aqui no detalhe, ó. Então, 2 corridas aqui na segunda. E na minha semana, tá aqui, ó. Então, 2 na segunda, 1 na quinta e 1 na sexta. No total de 72,90. Agora, vamos aqui direto pra calculadora aqui, pra gente poder calcular tudo isso e trazer pra vocês. Então, gravaram os números lá? São 2.373 na Uber e 30 centavos na Uber, mais 72,90. 72,90 na Pop. Então, tá aqui, ó. Um total semanal de 2.446,20 reais, né. Vamos considerar os 20 centavos, né, galera. Lembrando, aqui, ó. Então, se a gente for dividir isso daqui por 7, eu vou considerar o domingo como um dia cheio. Então, aqui, ó. Se eu for dividir aqui esse valor por 7, vão ser uma média aqui, ó. De 349 reais. 350 reais por dia, a gente dividindo aqui. Então, fica dentro daquela média que eu sempre falo pra vocês. Lembrando que esse aqui são os meus valores, tá, galera. Mas a gente precisa deduzir aqui também o nosso combustível, né. Então, eu, aqui, eu abasteço uma média de 80 reais de etanol por dia. Então, vamos lembrar aqui o nosso valor. Vamos arrastar isso aqui pra baixo. Tá ali, ó. 2.446,20. Então, eu vou colocar aqui. É uma média de 80 reais por dia. Então, eu guardo esse número, ó. 2.446,20. Só que eu coloco aqui, ó. Vamos voltar aqui. 80 reais de combustível vezes 7 dias. Vamos pegar aqui os 7 dias. 560. Então, a gente vai pegar 2.446, 2.446,20. E vamos diminuir aqui, ó. Os 560 reais de combustível. Então, me sobram aqui, ó. 1.886,20, né. Aí, tem todos aqueles detalhes que eu já falei pra vocês em outros vídeos, né. Falando sobre o que eu recolho ali diariamente pro carro, né. Então, se você paga aluguel também, se você paga prestação do carro, você precisa deduzir isso aqui e dividir aqui pela diária. E é isso, tá, galera. Trazendo pra vocês aqui valores reais. Então, numa média de 1.600 quilômetros semanais que eu rodo aqui. Aqui em cima tá o meu valor bruto, né. 2.446,20 essa semana. Considerando Uber e Pop. Então, tá aqui no detalhe pra vocês. É o vídeo mais completo que você vai ver com relação a... A ganhos, tá, galera. Costumo mostrar aqui pra vocês aqui tudo na real, como acontece pra mim. Então, aqui na Uber, 2.373,30, né, com aqui, ó, 7 dias. Eu vou sim considerar aqui o domingo, mesmo mostrando pra vocês aqui, ó, que olha o meu domingo, 3 horas e 55 minutos. Ou seja, menos de 4 horas trabalhadas, mas a gente vai considerar ele aqui também. E aqui na Pop, a mesma história, né. Vamos ver se a Pop ainda tá por aqui, ó. Então, 72,90 também, com 3 dias rodados aqui pela Pop. O vídeo de hoje é sobre isso, né. Uma semana completa aqui trabalhando nos aplicativos da Uber e da Pop. Lembrando que é a primeira semana do mês. Então, assim, tem muita coisa bacana pra gente poder fazer ali. Eu sempre falo pro pessoal aqui, foquem nas duas primeiras semanas do mês, né. Semana assim que a galera normalmente tá ali recebendo seus pagamentos e tal. Então, são semanas muito importantes aqui pra nós, motores de aplicativo. E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu vejo. Não esquece de deixar o seu like por aqui e acompanhar os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, falando sobre tudo aqui. Deixe seu comentário e um like também, se esse vídeo foi realmente importante pra você. Eu te vejo no próximo e até lá.